E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, lembrou que no presidencialismo o impedimento não pode ser uma decisão política. Nós temos uma presidenta que foi eleita com 54 milhões e meio de votos. Venceu o segundo colocado por mais de 3 milhões e 400 mil votos. Se eu abro um processo, se eu tenho um processo de impedimento, eu estou diretamente anulando o princípio fundamental da democracia, que é o voto popular, a maioria do voto popular, para eleger um representante. Portanto, por isso que é sempre traumático. E não é e não pode ser uma decisão eminentemente parlamentar e política. Ela tem que necessariamente ser jurídica e fundamentada. Por isso que em alguns casos você fala de golpes parlamentares.